Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês. Quem não viu o meu último vídeo aqui foi contando o resultado do Sisu, de como estou aí ainda na luta, e que já estava decidindo que ia voltar a estudar por volta de março. Então já estou pesquisando muito, muito mesmo. Vários cursinhos, várias opções. Tinha comentado com vocês que não sabiam ainda se ia fazer um cursinho online ou um cursinho presencial. Mas na minha pesquisa achei, assim, um tesouro no meio dos cursinhos. De verdade. Estava olhando e conheci a Filat. Se você nunca ouviu falar na Filat, você está perdendo. Ele é um cursinho que já existe em três países da América Latina e está vindo agora pro Brasil. O Brasil é o quarto país aqui da América Latina que ele está vindo fazer um sucesso aprovando muitos alunos no vestibular, que no nosso caso aqui é o Enem. E assim, eu vou contar muita coisa que realmente está me fazendo vir aqui compartilhar com vocês esse cursinho, essa escolha de cursinho. Porque, assim, é um investimento que realmente vale a pena. Já trouxe outros cursinhos, já conversei um pouquinho com vocês. Pontos altos e baixos de outros cursinhos. Mas esse aqui me mostrou positivo em todos os pontos que eu procurava. Eu acho que ele se enquadra em vários perfis. Muita gente me procura falando Nossa, Ana, eu já estou fazendo cursinho. Já tem muito tempo. Eu não preciso ficar vendo mil e uma aulas. Eu preciso realmente de melhorar poucos pontos pra minha aprovação chegar. Eu preciso realmente de ter cabeça pra continuar e persistir. Preciso realmente de um acompanhamento mais individual pro que eu preciso. Não de umas mil aulas de uma hora pra viver tudo que eu já vi esses anos. Estou estudando há quatro, três anos. E já vi muita coisa. Eu não preciso disso. Eu realmente preciso investir nas minhas deficiências. E também conheço gente que fala Ana, eu estou começando agora. Acabei de sair da escola e preciso de uma sugestão pra um cursinho completo. Então, assim, o que eu mais gostei nesse cursinho é que ele se adequa a todo perfil. Tem aquela pessoa que fala Ana, eu tenho o dia inteiro pra estudar. Posso estudar o dia inteiro. Tenho nada pra fazer além de estudar. Então, que já é muito, aliás. Mas então eu posso assistir mil e uma aulas. Ótimo. Ele é ótimo pra isso. Mas também, Ana, eu preciso priorizar trabalho, estudo. Estou no terceiro ano ainda. Estou no segundo ano. E quero fazer um cursinho. Eu preciso de um cursinho que entenda as minhas necessidades. Eu não posso assistir todas as aulas do cursinho. Que ele saiba priorizar também essa opção. Então, vou contando pra vocês todos os pontos que eu achei muito atrativo nesse curso. E pra começar, por uma coisa que... Por duas coisas. Que eu acho primordial e que nele é ilimitado. Que é primordial, assim, pra quem tá começando hoje. Ou pra quem já tá aí estudando há muito tempo. Que são redações e simulados. Sim. O curso tem redações e simulados ilimitados. Ou seja, você... Essa semana você quer fazer cinco redações. Tá no começo do ano, com todo aquele gasto. Fazer cinco, seis, sete redações. Nessa semana não, né? Você pode fazer cinco redações. Mas eu não indico. Mas você quer fazer sete no mês, oito no mês, dez, vinte. Vai ser corrigido. Com uma correção super detalhada. Focada nas suas defasagens. Por competência. Mostrando exatamente o que você precisa fazer. Na sua próxima redação. Pra melhorar essa nota. E o outro fator são os simulados. Que com certeza foi a peça-chave. Pra eu conseguir tirar a nota que eu tirei nessa última edição do ENEI. Que realmente ajudou eu a alavancar quase 80 pontos da minha nota anterior. Pra essa nota desse ano. Em um ano apenas de estudo. Que foram os simulados. Os simulados são essenciais. Durante toda a preparação. Comecei a fazer bem no comecinho. Assim, é o principal. Pra você aprender como fazer aquela prova. Pra você ganhar resistência. Pra você controlar tempo. É assim. Se eu puder te dar uma dica. Ana, tem um pouquinho de tempo. Faz celular. Porque realmente é a diferença. E faz muito bem pra você acompanhar a sua evolução. E ter a oportunidade de ter simulados ilimitados é muito bom. Porque pra quem tá começando agora. No comecinho do ano. Daqui a pouco vocês estão fazendo todas as provas do ENEM. E vão precisar de mais simulados. Além de que, principalmente se você tá na escola. Ou já tá estudando há muito tempo. Você já decorou metade das questões do ENEM. Porque eu já decorei. E olha que eu só estudei um ano. Então assim. Ter simulados novos e ilimitados. É muito bom pra você ir treinando. E aperfeiçoando sua prática de prova. E uma coisa super legal também. Que eles são corrigidos com a TRI. Que é outra coisa que assim. Você precisa acostumar e aprender a lidar com a TRI no ENEM. Ou seja. Não é simplesmente chegar lá e fazer 20 questões. É fazer as 20 questões mais fáceis da prova. Pra que esses 20 acertos. Deixem a sua pontuação a máxima possível. Porque realmente TRI é sim. Você e uma pessoa que tirou 5 acertos a menos. Podem tirar a mesma nota. E vice-versa. Então TRI também é outra estratégia. Que muita gente negligencia. Ou que muitas vezes não tem acesso. Porque não é fácil também lidar com a TRI. TRI é um cálculo super difícil. E a plataforma te permite. Até acesso a esse cálculo super complexo. Mostrando se você tá realmente sabendo fazer as mais fáceis. Ou se você tá indo meio que sem ordem. Assim não tá sabendo priorizar. Então esse simulador de TRI também é muito legal. E eu acho que ajuda muito na preparação. Juntando com esse ponto do simulado. Que é assim primordial. Também dentro da plataforma. Tem o simulador de SISU. Pra você saber se com aquela nota você estaria passando no SISU. Com base nos anos anteriores. O que também é muito legal. Porque às vezes você vê que você tá crescendo. Mas você fica. Será que é o suficiente? Será que essa quantidade de acertos é o suficiente? Será que essa quantidade de pontos é suficiente pra faculdade que eu quero? E também tem os pesos. Então um simulador só do SISU ajuda muito nessa preparação também. Então assim, foco total no Enem. E assim, acho que o tempo todo eu tô pegando na tecla do individual. Do que você precisa. Porque esse curso é realmente totalmente voltado a você. As suas necessidades. Você. Quando chega no curso. Você vai ter que fazer um simulado. Inicial. Pra você ver as principais matérias que você tem dificuldade. Isso é muito legal. Principalmente pra aquelas pessoas que eu falei que tem pouco tempo. Mas também pra aquelas pessoas que estão começando a estudar agora. E assim, tem algumas defasagens. E primeiro você tem que sanar essas defasagens. Pra depois começar a estudar de igual pra igual. Porque se você já começa com muita dificuldade em física. Física sempre vai ser mais difícil. E você vai tender a deixar a física pro ladinho assim. Então se você já começar focado nas suas dificuldades. A chance de você ver uma melhora mais rápido no seu aprendizado. É muito grande. E também pra aquelas pessoas que já estão fazendo e estudando há muito tempo. Não tem nada melhor do que focar só naquilo que você precisa. Sem aquele tanto de matérias. Sem aquele tanto de coisa assim. Como se você nunca tivesse estudado na sua vida. Então. Pra perfis diferentes. O mesmo cursinho. Porque ele vai ser voltado pra você. Você vai ter acompanhamento de carreira e de estudo. Individual. Ou seja. Você vai conversar com especialistas. Sobre a melhor forma de organizar seu estudo. De acordo com o seu tempo. De acordo com a sua disponibilidade. De acordo com a época da sua vida. E também. Você vai poder conversar sobre carreira. Se você ainda não sabe o que você quer fazer. Se você tá em dúvida. Se você ainda tem duas opções assim. Que mexem com o seu coração. O cursinho também vai te ajudar. Em todos esses aspectos. Então assim. Isso é muito legal. Porque. Pra quem já passou por um ano de vestibular. Sabe que. A parte mental. A parte. Realmente assim. De ficar tranquilo pra prova. De saber que você tá indo no caminho certo. É extremamente importante. Assim como. Fazer simulados. Assim como estudar. Assim como ver videoaulas. Então. Não podemos negligenciar essa parte também. Porque. É muito triste. Quando você estuda um ano todo. E aí você chega no dia da prova. E tem uma crise de ansiedade. Fica muito nervoso. É comum. Infelizmente. Normal não é. Mas é comum. E. Todo esse. Esse apoio emocional. Também é pra ajudar nisso. Pra evitar essas situações. Que podem acontecer. Por mais que a gente pense que não. No dia. Cai uma pressão um pouquinho maior. Então assim. Ter um apoio durante todo o ano. Também. É essencial. Então assim. Essa parte individual. Pra mim. É a principal diferença. E aí. Com isso. Vem um cronograma personalizado. De acordo com. O seu tempo. A sua disponibilidade. O que você quer estudar. Se você quer estudar. Todo o conteúdo. Se você não pode. Ou se você não quer estudar. Todo o conteúdo. Também. Vai ser personalizado. De acordo com as suas necessidades. Assim como. As monitorias. Que vocês vão poder fazer. Pra tirar dúvida. E os acompanhamentos de estudo. Vai ter pessoas te acompanhando. Pra ver se a sua evolução. Tá sendo boa. E se não tá. Por quê? Então isso vai ser. Com certeza. Um diferencial na sua preparação. Focando exatamente. No que tá te segurando. A não deslanchar. No aprendizado. Então assim. Todos esses diferenciais. Faz com que eu indique. De olhos fechados. Esse cursinho pra vocês. Mas também tem. Todas as outras comodidades. Como é. Pra você estudar. Onde você quiser. Pelo seu telefone. Mas também. Podendo estudar. Pelo computador. Pelo tablet. Por qualquer lugar. Onde você estiver. De forma facilitada. Também tem aulas gravadas. E aulas ao vivo. Ou seja. Aquilo que eu já conversei com vocês. Tem gente que tem uma disponibilidade. De ver aulas ao vivo. Que gosta de ver aulas ao vivo. De acordar. E saber que tem um horário certinho. Pra aquela aula. E também tem gente. Que não tem tanta disponibilidade. De tempo. Que às vezes. Não pode estar no momento. Da aula ao vivo. Então precisa de aulas gravadas. Então esse cursinho. Também atende esses dois tipos de perfil. Podendo a pessoa escolher. Hoje eu quero assistir ao vivo. Hoje eu quero assistir gravada. Sendo assim. Você não vai perder o conteúdo. De nenhuma dessas duas formas. E aí. Pra alavancar mesmo. O seu estudo. Durante todo o ano. Você vai ter o suporte do cursinho. Durante 12 meses. A partir da data de compra do cursinho. Você vai ter exercícios resolvidos. Por gravação. Ou seja. Não entendeu aquele exercício. Você vai ter a resolução gravada. Pra entender da melhor forma. E ainda. Não consigo compreender. Você vai ter. Tira dúvidas ilimitadas. Pelo WhatsApp. Então assim. Ficou uma dúvida naquele exercício. Depois de ainda ter visto a resolução gravada. Pode entrar em contato. Pelo número que eles vão te passar. Pra você tirar todas as suas dúvidas. Esclarecer todas. De forma ilimitada. E também uma coisa muito legal. É que eles já separam os conteúdos por incidência. Ou seja. Se no começo do ano você tá mais tranquilo. E pode ver várias aulas. Assiste todas. Se você tiver condição. No final do ano. Dê uma apertada. Tá acumulando um pouquinho de matéria. Você vai poder escolher as aulas mais importantes. Então assim. Isso é muito legal. Faz muita diferença. Porque às vezes a gente fica perdida. Será que realmente eu tô priorizando o que deve ser priorizado? Então assim. Com toda a certeza. Esses são dos diferenciais. Que esse cursinho me cativou mesmo. E eu venho aqui trazer uma ótima notícia pra vocês. Que é um cupom de desconto. Que clicando no link aqui da descrição. Ou colocando esse cupom aqui. Que eu vou deixar na tela. Que é o BellyMDeus. Que também é o meu arroba no Instagram. Que também vou deixar aqui na tela. Se vocês quiserem ir lá seguir. Me mandar alguma mensagem. Por meio desse cupom de desconto. Vocês vão ganhar 15% de desconto no curso. E... Ou seja. Já dá uma ajuda e tanto. E... Mais um detalhe. Hoje é o último dia. Da promoção de fevereiro. Somente em fevereiro. Eles estão dando 63% de desconto. Com mais. O meu cupom de desconto. Vocês vão ficar com 78% de desconto. Ficando assim apenas R$124 por mês. Durante 12 meses. A gente já conversou. Já tivemos aqui cursinhos muito mais caros que isso. Que não dão esse suporte. Que não dão essa quantidade de produtos ilimitados. Então assim. Vai lá no site. Vou deixar aqui embaixo o site. O link é com o meu cupom de desconto. Se vocês quiserem ir lá. Conhecer a plataforma. Conhecer o cursinho. Ver como é que funciona. Ver se vai se adaptar a você. Ver se vai se enquadrar o seu perfil. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então já corre aqui embaixo. E adquire o seu. Depois me contem aqui. Dêem feedback. Se vocês já experimentaram o cursinho da Filat. Também me conta aqui a experiência de vocês. Como que foi tudo. Que eu vou estar aqui conversando com vocês aqui embaixo. Pelos comentários. Então é isso. Não esqueça de deixar o like. De deixar o comentário. E de se inscrever no canal. Estamos rumo a 3 mil inscritos. E também estou vindo trazer muita coisa sobre o Sisu. Sobre os meus study vlogs. Então aguardo vocês aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.